Salve, salve, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, aqui é o Tadam, dessa vez galera trazendo aqui Guild Wars 2, na expansão Heart of Thorns, que foi lançada agora, eu estou gravando esse vídeo aqui às 6 da manhã, quase 6 da manhã, eu estava acompanhando aqui o lançamento oficial pelo Twitch TV da ArenaNet, eles fizeram uma coisa bacana pelo Twitch TV ao vivo, o lançamento, a liberação do jogo, da expansão, e conforme eu já trouxe aqui no beta da expansão, a classe revenante no endgame, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, está aqui na telinha também para vocês verem, eu não poderia deixar de trazer a classe revenante desde o início, e é exatamente essa a proposta dessa série aqui que eu vou fazer, criação do revenante, que é a nova classe que veio com a expansão, e eu vou upá-la até o level 80, mostrando as quests verdes, que são as quests de história do jogo, as questões de história da classe, e também mostrando, logicamente, o PVP, não pode faltar, pelo amor de Deus, o WWW com o revenante. Então vamos lá galera, eu gostaria de agradecer aí a galera que está acessando aí, dando o seu incentivo, deixando o seu like aqui na descrição do vídeo também, comentando, compartilhando, muito, muito obrigado aí pelo acesso, pela visita, muito obrigado de verdade. Então vamos lá, vamos começar aqui, a nova série, a criação de personagens, vamos lá. É o seguinte galera, eu tenho, eu já criei vários personagens aqui, de várias raças, né, o Mano, o Norn, Azura, Silvari, e o último que eu criei, que eu joguei muito pouco, foi exatamente com o Char, que é o nosso, sei lá, se é gatinho ou se é cãozinho. Então vamos lá, vamos criar o Char, Melee, Revenant, está aqui a nossa classe, Revenant, vamos lá, vamos lá, vamos criar ele aqui, vamos criar com cuidado, né, vamos criar bonitinho, não muito alto não, mais ou menos, Psych, ele vai ser mais magrelo, mais gordinho, não vai ser mais magrelo, aqui é o desenho, olha lá, aqui é o desenho da, da pintura, cara, né, da, da pelugem, penugem dele, né, seria isso? Não, penugem é de ave, cara, que porra é essa? Opa, esse aqui, hein, esse aqui, ó, esse vermelhinho, Esse mamaon, né, tem que ser um, ah, não tem vermelho, um preto, assim, assim, tá bacana, vamos lá na cabeça, vamos lá, eu já te chamei de galinha, né, cara, então, aqui, ó lá, a crista, né, porra, agora eu chamei de cavalo, opa, tá bacana, Gostei, Gostei, A face, Quero ele com a face, é, esse aqui é mais de leopardo, né, de tigre, Esse aqui tá melhor, hein, Esqueci aqui, Aqui são os detalhes da face, só que eu não vou modificar isso aqui não, galera, Cor dos olhos, né, É, É isso mesmo, Esse aqui eu não vou modificar muito não, Orelhas, Assim, Assim, Tamanho da cabeça, E aqui, a pintura da, É, Do gear, né, Da armadura, eu vou deixar pra fazer no jogo, cara, Vamos lá, Aqui é interessante no Guild Wars 2, conforme eu já expliquei aí em outros vídeos, Que a criação do personagem, eles tem essas perguntas aqui, que é o background, a história antiga do personagem, né, E o que você responder aqui vai influenciar nas quests verdes, nas quests de história, Então, vamos ver, eu, eu, eu luto com minha, essa, essa aqui, Fica meio mal feito isso aqui, né, cara, Não, mas esse aqui é o melhorzinho, em termos de, de estilo e também, vamos lá, vamos passar, Ferocity, Ferocity Eu sou um orgulhoso membro da, iron legion, ash, ou blood, aí é que ele fala, é que ele diz, ó, oque que, oque que significa cada um, Então, na criação de personagem, você pode criar um personagem, por exemplo, você e seu amigo, Cria um personagem idêntico Mas dependendo aqui Das respostas, você vai ter uma experiência De jogo um pouco diferente da dele Vamos lá Riva Onde você? Eu não me lembro qual foi a resposta Eu tenho um personagem Dessa raça já Se eu não me engano, level 60 Alguma coisa assim É, eu sou lá do Vamos lá, vamos criar aqui E vamos lá, vamos agora pra cinemática Eu sou um char Nesse mundo de batalha constante Eu sou a arma mais morta de todos Eu respeito não a autoridade Mas a clenched fist De minha legion Com a ferramenta de destruição We have killed our gods We reclaimed our homeland Ascalon And we planted victory banners On the graves of our enemies Yet If we waver We could slip through our claws Victory At any cost The blood legion The blood legion Is my mother The blood legion Is my father We char Born into battle We live on the fields of war And I I will die fighting I will die fighting I'm a soldier A ground pounder Frontline infantry I face the enemy Head on I've earned the respect Of my comrades And forged alliances I can call on In time of need In the blood legion We're taught the meaning Of the word Duty We are relentless Today The soldiers of the black citadel Assault the ghosts That plagued this land I've been assigned To reinforce the bulwark Let the ash legion Strike from the shadows Let the iron legion Build its machines of war I will not stop fighting Until the only thing Left standing on the field Of battle is me This is my story Acessamos Finalmente Aqui Olha que maneiro Como ele se movimenta Cara é muito maneiro Então vamos lá Aqui você tem Aquelas Questzinhas Iniciais Aquelas informações Iniciais Aqui De mais De De tutorial Mesmo Já estamos aqui E por favor Galera Coloque Aqui Nos comentários Coloque Aqui Nos seus comentários Aqui embaixo Na descrição Do vídeo O que vocês estão achando Do Hath of Thorns Da expansão Se vocês acharam Justo O preço Se vocês estão Satisfeitos Se não estão Satisfeitos E o porquê Também Fique à vontade Para colocarem Aqui a opinião De vocês E participarem Do conteúdo Do canal O Revenante O Revenante Ele tem Algumas coisinhas Bem interessantes Diferentes Das outras classes Em relação Ao uso Das armas Ao uso Dos skills Durante Essa série Aqui eu vou mostrar Como é que funciona Quais são Essas diferenças É bem bacana Lembrando que eu já fiz Aqui uma série Do Closed Beta Do Beta Do Hath of Thorns Mostrando exatamente Um pouquinho aqui Do Revenante No Endgame Vamos lá A gente tem que chegar ali Vamos matar mais um pouquinho Aqui Vamos lá Aqui Começar aqui Com essa quest Zinha verde Para todas as quests São o Voice Over O Ghost Duke Veriton É muito mais poderoso Do que nós pensámos Seu arme Apenas 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 O Redlock Estou a lutar Apenas Se ele Acredita Vai ser Um semanas Antes O Ghost Reforma E Nós podemos Rebuildar Nosso perimetro Vamos lá Vamos lá Vamos lá идrá Eu não gosto de isso Eu não gosto desse Eu só sizemente Ei rescate Ei, Hilda Almeida Virta Vai Vem lá Tu Você Não Vami Eu arroz Tж O Venendo Vai Tj Ver Um pessoalzinho aqui já. Abre logo essa porra, carai. Opa, tem evento. Vamos pro evento. Evento, evento. Guild Wars 2 que é um jogo que você nunca para de fazer coisa, carai. Impressionante. Tem sempre evento acontecendo. E tem sempre gente jogando junto. Vamos lá, galera. Vamos lá, bate aí. Abre logo esse trem, cara. Ritlock precisa de reenforçamentos. Vamos lá. O que vamos? Mata todo mundo. mata todo mundo olha só a qualidade dos detalhes impressionante, Guild Wars 2 realmente é uma obra de arte mete a porrada é esse caboclo aqui, pega o caboclo pega o caboclo pega o caboclo tá invulnerado, agora, Cinematic ih, rapaz, deu ruim chamou um amiguinho, né sempre assim, né chama um amiguinho agora tem que chegar junto porque eu sou eu sou melee dá um fear proteger a galera meu amigo bate bate aí vai batendo ai vai batendo ai vai batendo ai aqui agora embora É isso aí, matamos o bicho. Obrigado. Você pode ajudar, eu gostaria de ter voluntários, mas se eu tenho que fazer uma ordem, eu vou. Isso não será necessário, legionário, eu aqui por voluntário. Mission Accomplished. Beleza, já ganhei mais uma segunda skill aqui da arma. As skills do Revenant não são apenas em relação a arma não, conforme são em outras classes não. Você muda aqui pela instância também. Então é bem interessante, é bem versátil o Revenant. Eu vou mostrando isso aqui nos próximos vídeos, beleza galera? Muito obrigado pelo acesso e pela visita. Esse aqui é o primeiro vídeo da série do Revenant no Guild of Wars 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar na divulgação do vídeo e na divulgação do canal também. Inscreva-se no canal caso você já não seja inscrito. Compartilhe, comente aqui embaixo galera. Bota aqui suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, sua opinião sobre o jogo. Fique à vontade para participar aqui do conteúdo. Muito, muito obrigado pelo acesso e pela visita. Abraços, beijundas e nos vemos aí no Guild of Wars 2 galera. Valeu! Tchau! Tchau!